Mais uma vez, vim aqui para falar da Leiriana. É muita falta de respeito aí em casa. Muita falta de respeito mesmo. Ela já não me respeita mais. Quando eu deixo dinheiro para o jantar, ela pega no dinheiro, joga na minha cara, diz que esse dinheiro não chega, é uma miséria. É muita coisa. Muita coisa que eu passo aí em casa. Pai Dias, então, vim do trabalho muito cansado. Cheguei em casa, não tinha jantar. Perguntei para ela por que não tem jantar. Fico a me ofender, a dizer que está cansada. Se eu quiser, vou na cozinha, faço jantar porque ela não é minha escrava. Mas é muita coisa mesmo. Muita coisa que eu estou a passar aí em casa. Já não aguento mais. Já não aguento mais mesmo. Chega, chega. Assim, você dá quanto na minha filha para ela fazer o jantar? Eu por dia deixo de dois mil a cinco mil com asas. Mano, este homem está a jogar Kishikila lá em casa. Estou a ver, mano. Continua com a tua explicação. Não é isso. E também, por outra, nós estamos casados há quatro anos. É muito tempo de casado, mas ela não muda absolutamente nada. Continua sempre a mesma. Os mesmos hábitos. Na semana passada, então, recebemos a visita da minha mãe. Ela nem lhe recebeu bem. Nem cozinhou para ela, pelo menos. Levantou, deixou a minha mãe em casa e foi na casa das amigas. Ficou aí a se fofocar, a falar um montão de coisas sobre a minha mãe. Mas que mulher é essa que nem respeita a sogra? Vamos me desculpar mesmo, mas eu... Eu sou jovem demais para passar por isso. Eu não quero problemas na minha vida. Isso mesmo. Eu vou me separar da Leiriana, mãe. Vou me separar. Assim, qual é o problema que você não quer ter com a minha filha? Assim, o que é que você quer falar ainda? Porque eu não entendi. Vai bater na minha sobrinha a você. Vai bater na minha sobrinha a você. Não brinca. Eu vou te atropelar. Tá ouvindo? Não me custa nada te cumprir. Não me custa. Meu irmão nunca bateu nos filhos. Nas meninas, então, tão menos. Nunca bateu. É você, cabrão de merda. O que é que está te confundindo? É o pedido que você fez? É tal alambamento e casamento que você fez que está te confundindo? Você não brinca à toa. Vou te cumprir. Mas vocês mesmos, jovens da agora, não podem ter nenhum problema no casamento que... Cuculo, cuculo. Vem a correr explicando a família da mulher. Você não consegue resolver todos os problemas com você. Você é homem ou é bebê? Na minha família, então, nós não temos esses maus hábitos. Essas porcarias vir reunir para se separarem. Manda ali e fala. Você. Assim, no dia do tal pedido, você e tua família estavam distraídos. Não nos ouviram falar que nessa família só se entra, não se sai? Nós não aceitamos separação. Separação na nossa família nunca existiu e nunca vai existir. Quer sair? Vai sair pelo caixão. Já diziam os nossos mais velhos. A tradição da nossa família é... Entrou? Não sai. Porque senão vai desonrar o nome das nossas filhas. Filho, quer sair? Sai. Mas saiba que vai sair pelo caixão. Por isso não vem nos estressar, nos arranjar problemas. Essa hora vai lá se resolver com outra mulher que é melhor. Só que a Leiriana me falta muito respeito. Muita falta de respeito que eu... Qual é essa falta de respeito que nós não estamos a ver? Vocês não namoraram não sei lá quantos anos? Estão casados há quatro anos. Essa falta de respeito surgiu quando? Eu mesmo só durante o casamento? Você não teve tempo de analisar isso? Meu filho, não brinca. Aqui nessa família... Não é qualquer cabrão que vai querer porque agora quer entrar, entrou. Agora quer sair, saiu. Vai sair pelo caixão, filho. Só te aconselhar? Aqui. Só se entra. Não se sai. Vai sair pelo caixão. Está bem, mãe. Eu agradeço pelo conselho, então. Com licença. Vai lá resolver o problema com a tua mulher que é melhor. Não precisa de estresse. Mãe, mana, então. Abandonei o negócio rápido lá, os caminhões. Por que tu ouvi resolver problema? Brincadeira é essa. É, entendeu? Alô? Não. Lili. Ei. Ei, tia Rosa. Ei, cabrão do teu marido teve aqui essa hora porque separação... Oh, minha filha. Nos ouviu embora bem também? Hum, nem chuva olhamos aqui. Tá vira aí? Não, vô. Você já mantém a calma embora. Uhum. Tá bom, minha filha. Tchau. Qualquer coisa, você liga na mãe, é? Hum. Beijinho aí às crianças. Tchau. Mas essa prelavada está a gozar conosco, mana. Oh, mãe. Já dormiu torto à direita a minha filha. Agora ela está a pedir separação. Minha irmã, tá embora a brincar. Aquele pau aí que ele tem debaixo das cárcer. Vai lhe servir só pra fazer xixi. Continua. Não.